Já estamos de volta com o RIC Notícias e vamos falar agora de uma denúncia feita por um servidor de uma cidade de apenas 3 mil habitantes aqui do estado. O Tribunal de Contas investiga o motivo de 13 enfermeiras terem recebido o pagamento de quase 270 mil reais. A denúncia partiu deste servidor público da cidade de Arizona. Segundo ele, em um determinado período entre os anos de 2021 e 2022, 13 enfermeiras receberam juntas mais de 267 mil reais, quando o salário das servidoras somados no mesmo período seria de 123 mil reais aproximadamente. O restante, quase 143 mil reais, teriam sido pagos com adicionais, em especial horas extras, de acordo com a denúncia. Teve um exemplo que ela trabalhou 24 horas, uns 30 dias, e mesmo assim o salário dava mais ainda. Ainda segundo o denunciante, as servidoras também não estariam utilizando o ponto biométrico que é exigido. Através de uma nota, a secretária de saúde do município informou que durante a pandemia, com o aumento no número de pacientes com Covid-19, as três servidoras tiveram que fazer um revezamento para dar conta do serviço. E por isso, acabaram trabalhando mais tempo do que a carga horária prevista. A mesma nota traz ainda que, atualmente, quatro enfermeiras dividem as funções durante o dia, a noite, aos finais de semana e feriados. E que todas as solicitações de horas extras foram encaminhadas ao departamento de RH, com as justificativas e comprovantes da necessidade, com a utilização do ponto biométrico. Nesse valor que elas receberam, dava para, a motivo de comparação, dava para contratar mais sete funcionários na área da saúde. Um homem com dois mandados de prisão em aberto.